Muito interessante, vale a pena tê-lo e vocês podem conferir também algumas imagens aqui dessa casa e de outras casas também. Infelizmente o nosso programa acabou, vocês conferiram hoje a casa Imperador projetada pelo arquiteto Aquiles Nicolas Quillares. Que a gente fica aqui com o compromisso de vocês para voltar nessa casa no entardecer ou à noite, para que vocês possam conferir todo o efeito luminotécnico dela, porque ela tem automação, troca de cenas. É uma casa realmente espetacular. E eu vou deixar vocês aqui com um pouquinho mais essas imagens da área de lazer e se vocês quiserem conhecer essa e outras casas, entrem no nosso site araquiles.com.br ou arquitetoaquiles.com.br ou pelo Youtube como Casa Imperador. Eu aguardo vocês no próximo programa com uma casa também espetacular. E vocês não podem perder, a gente está sempre aqui esperando por vocês. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.